Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Elio e tô voltando com mais um episódio aqui do Rumo Estrelato no PES 20 E é o seguinte galera, antes de começar esse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e dá uma passadinha lá nas redes sociais do Passando o Controle Que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo Galera, vamos lá! A gente tá na segunda temporada aqui do Rumo Estrelato Cara, eu quero mudar de time Tá difícil negociar com o Flamengo, que era o meu grande sonho aqui Portanto, eu vou tentar agora, meu foco vai ser no Grêmio Só que o Grêmio tá cheio de jogador, então eu vou tentar um time, um outro time Eu acho que o Inter, olha, eu acho que a gente não tá conseguindo ir para o Flamengo Porque o Flamengo tá cheio de jogador, enfim, complicado ir agora, né? Vamos ter que esperar uma proposta deles O Internacional é um time E de repente a gente consiga O treino dele, de chute de longe, tá faltando 261 dias A hora que aprender isso, ele vai evoluir bastante, o jogador, né? Bora pro jogo aqui agora da Copa do Brasil A gente enfrenta o Vasco, um jogo complicado Bora tentar fazer um grande jogo, né? A gente joga em casa, tentar fazer o resultado aqui Cara, vamos tentar sair do Atlético-Goianiense logo aí nesse episódio, né? Vamos tentar Fazer de tudo pra ir para um time maior Com todo respeito ao Atlético-Goianiense Mas eu acho que a nossa passagem aqui Já está chegando ao limite A gente conseguiu, né? Livrar os caras da degola Fazendo uma temporada muito boa Deixa eu mudar a câmera aqui Toda hora que eu coloco o patch A gente acaba mudando a câmera, né? Vem o Vasco Isso, partiu contra-ataque, velho Partiu contra-ataque Toca essa bola, toca essa bola, cara Caramba, fica segurando Boa Vamos lá, vamos lá Faz o gol, faz o gol, faz o gol Boa! Primeira assistência do moleque no ano Boa! Tem que ter calma que o gol sai, cara Primeira assistência do moleque no ano Pegou a bola ali Boa, cara! Boa demais! E vai para o fundo do gol! O moleque conseguiu pegar a bola ali E jogou Uma bola açucarada Olha isso, cara Participação total no gol Paciência Olha o toque Aí não tem como perder Boa, cara A gente faz um a zero Resultado importante No jogo de ida da Copa do Brasil Agora é ter calma, tranquilidade E não tomar gol Fazer vantagem nesse jogo aqui 45 minutos Acabou Tira daqui, time Tira daqui, time Vem o Vasco ainda Buscando o gol no final do primeiro tempo Não, time Tira daqui Tira, 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 tira Nossa, cara Quase gol do Vasco da Gama Fim de primeiro tempo 1x0 O Vasco ficou mais com a bola Mas a gente deu uma escapada boa ali E fizemos 1x0 Agora é ter calma, né? O cara está tocando muito com a bola, cara 72% de posse de bola Vem do Vasco Vai tocando a bola A gente tem que segurar o máximo aqui Para não tomar gol, hein? Boa Partiu contra-ataque Partiu contra-ataque Vambora Ah, não dá uma bola aí não Ih, faz o gol Ah Vou tocar essa bola direito, cara Não, não, não Tira daqui, tira daqui, tira daqui Boa, cara O goleiro vai pegando 1x0 Para a gente Mas o Vasco vem para cima Tiraram essa bola daqui A gente vai defendendo O máximo possível Quase, cara Isso, boa, voltou Cadê? Vamos segurar essa bola aqui O máximo possível Boa Olha o moleque Acabou, acabou, juizão Boa, cara Boa vitória No jogo de ida Na Copa do Brasil Agora a gente joga pelo empate Em São Januário Boa, cara Jogamos bem demais, hein? Cara, conversa com o Inter Não avançou Vamos tentar o Corinthians Aqui Cara, eu quero ir para um time maior Cara, a conversa com o Corinthians Também não avançou Cara, a gente vai ter que ficar no Atlético Goianiense Até vir uma proposta boa aí Vamos ter que ir jogando E fazendo um grande campeonato, né? A gente vai ter que fazer um bom campeonato Brasileiro Até metade ali A próxima janela E tentar Buscar um novo clube Eu quero Demais sair daqui Do Atlético Goianiense Cara Vamos lá Cara, São Januário A gente tem que vir aqui E fazer um grande jogo O Vasco tem que ganhar Por dois gols de diferença Tomara que o moleque Jogue bem aí A gente consiga eliminar O Vasco da gama, né? O moleque está melhorando Deu bastante E a bola vai rolar Para o início da partida Closseta do Atlético Goianiense Está ali, hein? Vamos lá Começa o jogo em São Januário Isso, boa Pegamos a bola Vamos lá Isso, parte o contra-ataque Foi boa a bola, hein? Boa Estou passando aqui, velho Estou passando aqui, velho Estou passando aqui Olha o gol Olha o gol Olha o gol Boa O moleque aumenta a vantagem E pede para a torcida do Vasco Ficar quietinha Calma aí Boa, cara Contra-ataque muito bom Contra-ataque mortal O moleque entrou livre Teve paciência Deu um toquinho O goleiro não saiu A gente só deu um toquinho Um biquinho Para fazer Um a zero O moleque vai decidindo O confronto Olha isso Biquinho lá no cantinho Boa Calma que eu estou aqui Boa demais, cara Agora Agora ter calma Agora o Vasco vai vir para cima 2 a 0 no agregado A gente vai eliminando O Vasco da Gama, hein? O moleque vai segurando 3 marcando ele Olha só que passe Que passe Chuta, velho Ok Hum, na hora de chutar Não deu Foi boa a bola, hein? Voltou Voltou Hum, quem sabe agora bateu Meu Deus E esse é um golaço, cara? O moleque quase faz uma pintura Está jogando muito Está dominando As ações aqui do jogo, hein? Ó Voltou aqui Isso Ah, na hora do chute Voltou Voltou Lá no cantinho Meu Deus Mais um O moleque é um monstro O moleque é um monstro Começou a temporada Destruindo o Vasco da Gama Olha isso Na sobra ali Colocou lá no cantinho O chute dele vai melhorando Ih, ele vai se tornando um monstro Um meia que faz muito gol Pisa na área Olha isso Lá no cantinho Com crueldade, velho Com crueldade O moleque Monstro demais Boa, cara Final de primeiro tempo ali Dois gols Do nosso jogador Estamos melhorando bastante Cara A gente fica mais com a bola Mas consegue sair rápido E aí o Vasco Está se desarmando Legal ali Está se desestabilizando E a gente está aproveitando Boa, moleque Boa, moleque Partiu contra-ataque Partiu daqui Ah, para trás ali não deu Olha o moleque Vai tocando Voltou Batiu daqui 87 A gente vai passando de fase Na Copa do Brasil Edson O Wellington Boa Segurou bem Voltou aqui Voltou aqui, velho Final de jogo Dois gols O Wellington Então o moleque Jogou muita bola E vai se credenciando A ídolo do Atlético Goianiense A gente elimina o Vasco da Gama O moleque fez uma nota de 7.5 A média dele já está ali entre 7 e 7.5 Agora a gente pega quem, cara? A gente pega o Sport Galera, sério Dá para a gente passar pelo Sport 10 gols Pontuação média de 6.4 Vamos aumentar essa pontuação média Titular Vamos embora para o jogo Contra o Sport Jogo de ida fora de casa Vamos tentar fazer um grande jogo Olha a ilha, cara Ilha do Retiro Bora partir para cima do Sport Tentar vencer isso aqui De qualquer jeito, né, galera? Se não vencermos Pelo menos buscar um empate aqui Para a gente decidir em casa Mas a pressão vai ser grande Tentar passar mais essa fase Da Copa do Brasil Certeza que essa temporada Vai ser a temporada do moleque, hein? Já foi o melhor meio atacante do Brasileirão Espero que continue E evolua ainda mais, hein? Promete ser um grande Sua habilidade Tocou boa bola Não, tira Tira daqui Não deu ruim Ah, boa Calma, cara Para que isso? Olha o lançamento Isso, boa Boa Tô passando aqui Tô passando aqui, ó Tô passando aqui, ó Olha o gol Ah Quase, velho Boa, a gente consegue recuperar Volta aqui Ah, foi falta não Boa, voltou Ó, bate daqui Bateu Nossa, quase, cara Ó, agora sim Agora sim lá no cantinho Inacreditável Essa defesa Galera Duas defesas tensas Do goleiro, hein? Olha lá no cantinho Que a gente ia colocar, hein? Ah, a bola ia entrando Que defesaça do goleiro Isso sem o chute longo De longe, né? A hora que a gente Pegar essa técnica Já era, velho Vai ser gol atrás de gol Olha a cabeçada Boa, voltou aqui, ó Voltou aqui Isso Quem sabe agora Quem sabe agora Para trás Não Tentei tocar ali Podia ter chutado, né? O moleque está jogando bem Acabou o primeiro tempo, Juizão Final de primeiro tempo Cara, ele está começando A se achar ali A gente está começando A melhorar Quando o overall Vai aumentando Do jogador Cara Ele está melhorando Bastante A gente jogou melhor Que o esporte Nesse primeiro tempo E tem que continuar assim Quem sabe achar Um golzinho aqui De novo ameaçando Jogar lá dentro da área Lá vem bola Para dentro Tira aqui, tira aqui Tira aqui, tira aqui Quase, cara Gol do esporte A gente está jogando bem Mas tem que aproveitar As chances, né? Busca no meio Faz o lançamento longo Olha o esporte Vindo de novo Se manda para o campo de ataque Não, tira, tira, tira Ah Gol do esporte, cara Cara, a gente estava jogando Do melhor que os caras, hein? Gol do esporte A gente estava jogando Do melhor que os caras Não é possível Não é possível Agora a gente vai ter que tentar Empatar isso aqui Mas provavelmente O técnico vai tirar a gente Quer ver? Aí não teve o que o goleiro fazer, né? Olha, ele vai tirar a gente Quer ver? Olha lá Sempre que o negócio aperta Ele tira a gente, velho Cara, o último minuto aí E o esporte Vence o Atlético Goianiense No jogo de ida A gente vai ter que tentar Virar isso Mas a gente jogou Muito mais volta Os caras, velho Inacreditável Qual foi a nossa nota ali? 7 de novo E ele só tira a gente, cara Incrível isso Esse técnico, hein? De novo A gente é o meio A titular Bora tentar virar isso aqui, hein? Fazer um grande jogo E virar essa partida E levar o Atlético Goianiense Para a próxima fase Da Copa do Brasil Cara A gente joga em casa Com o apoio da torcida A gente tem que fazer Vencer por um gol Para ir para os pênaltis E se a gente vencer Por dois A gente passa, né? Bora, moleque Bora, moleque Vamos tentar jogar aqui, hein? O próximo jogo É sempre mais importante E a bola vai rolar Daqui a pouco o Caio Para contar para a gente A avaliação que ele faz Dos dois times Conta com o grande apoio Da torcida Foi feita toda uma campanha Para que o torcedor Vamos lá, vamos lá Se apoiasse a equipe Olha que boa Troca de passes Isso, boa Agora, hein? Agora, hein? Agora Olha o moleque Vai vindo Faz o gol, meu Deus Boa Cara, quase Que a gente mete Um golaço ali Bateu no nosso jogador, hein? Olha o Sport vindo Ah, que falta Porque se fizer O segundo gol aqui Complica, né, velho? Tira essa bola daqui Vem o Sport tentando Fazer o segundo gol Para complicar mais Ainda a nossa situação Tira Boa Acabou, Juizão Primeiro tempo se foi já Tira daqui Tira daqui Ai, ai, ai Bora, galera Eu acredito demais Que a gente consiga Fazer pelo menos Um gol aqui, hein? A gente ficou mais com a bola Mas o Sport foi mais Tranquilo Tá faltando Para a gente Tranquilidade Boa Isso Vambora agora No contra-ataque Vambora, velho É agora É agora Vai lá para a área Vai lá para a área Isso Boa Olha o moleque Vai fazer o golaço Meu Deus Era fazer isso aqui, cara O moleque fez uma jogadaça Isso Bora, velho Bora, velho Faz esse gol Faz esse gol Meu Deus, cara Não Fala aqui Cadê? Ah, não Vai acabar Pensa, pensa Estica a bola O Sport vai passando Acabou, velho A gente está eliminado Da Copa do Brasil Olha lá Acabou de vez O técnico Não coloca o time Para cima Não adianta, cara A gente tem que se mudar Para um time melhor Se a gente quiser Algo melhor aqui No Rumo Estrelato Na nossa carreira Né, cara? No finalzinho Ali o Sport faz o segundo O Atlético Goianiense Falhou Principalmente no jogo de ida Que jogou melhor O jogo de volta O goleiro também Fechou tudo E aí os caras fazem 1x0 2x0 No agregado Final Final de jogo O Atlético Goianiense Está fora da Copa do Brasil Agora vai vir O Brasileirão, né? Cara, a gente jogou Muito mal O moleque fez uma nota 6 Não conseguiu jogar Nesse jogo A gente fica na Copa do Brasil De novo Agora o Brasileirão De novo Contra o Vasco da Gama Será que a gente vai Castigar os caras De novo? Bora lá A gente joga em casa Vamos partir pra cima Do Vasco Será que o moleque Vai virar carrasco Do Vasco da Gama? Será, velho? Bora ver isso aqui, né? Que ele entre E faça Uma grande partida Que ele faça Uma grande partida Um grande jogo A torcida Sempre presente, né, cara? Olha lá Boa 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 Isso Faz o gol Nossa, goleiro Que isso Inacreditável O que o goleiro fez ali, hein, cara? Vai acabar o primeiro tempo Bora buscar O gol aí no segundo A gente jogou relativamente bem Mas pode melhorar ainda lá no último terço E buscar o gol, né? Boa Chuta, velho Não O moleiro do Vasco tá pegando tudo, hein? Ih E o técnico tira a gente aí Coloca o Jorginho Final de primeiro tempo Final de jogo aí Zero a zero, cara Até que a gente jogou razoavelmente bem Tivemos algumas chances ali Mas o empate aqui Não foi de todo ruim, não, né? A gente tá com um ponto Importante manter o Atlético Goianiense ali Em cima Dez gols no total Dezoito anos Essa é a temporada do moleque Cara, deixa eu ver ali o treinamento Essa é a temporada do moleque Certeza E, cara, eu acho que mais uns três episódios A gente vai chegar aqui no Primeiro dia de janela de transferência Eu acho que ali a gente consegue Pelo menos receber uma proposta Vamos tentar fazer aí Grandes partidas Pra gente tentar sair do Atlético Goianiense Com todo respeito aos caras Mas a gente tem que ir pra outro time Pra evoluir mais Eu tô sentindo que O time já não tá funcionando Tão bem assim A gente tá fazendo o possível E o impossível Para fazer o time do Atlético Goianiense jogar Mas eu acho que com dezoito anos A gente tem que dar um passo na carreira E com certeza isso vai acontecer Na próxima janela de transferência, né? Galera, espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não se esqueçam de deixar aquele like Se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal E dá uma passadinha lá Nas redes sociais do Passando o Controle Que eu sempre deixo aqui Na descrição do vídeo Falou, galera E até a próxima